O que vem a ser racismo e preconceito? Fica comigo que hoje é a minha opinião que você vai ouvir. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Vamos primeiro a uma definição. Segundo informações da Wikipédia, o racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata imposta pelos colonizadores portugueses. Mesmo que algumas instituições, como a Fundação Cultural Palmares, digam que a escravidão tenha sido um bem para a comunidade negra. Ainda segundo a Wikipédia, uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, 71% deles dizem que a diferença entre a vida dos brancos e de não brancos é evidente no trabalho. 68,3% dizem que essas diferenças existem em questões relacionadas à justiça e à polícia. E 65% afirmam que também existem essas diferenças em relações sociais. O termo apartheid social tem sido utilizado para descrever diversos aspectos de desigualdade econômica, entre outros no Brasil, traçando um paralelo com a separação de brancos e negros na sociedade sul-africana sob o regime do apartheid. O resultado da pesquisa elaborada em 2008 demonstra que, apesar de compor metade da população brasileira, os negros elegem poucos representantes, escolhidos inclusive na última eleição. De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Emprego de 2015, os trabalhadores negros ganhavam em média 59,2% do rendimento que os brancos ganham, o que também pode ser explicado pela diferença de educação entre esses dois grupos. Além disso, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o percentual de negros assassinados no país é 132% maior que o de brancos. Há hoje um movimento mundial pela igualdade racial. Quando o negro é assassinado nos Estados Unidos sem chance alguma de defesa por um branco, é revoltante. Quando o gestor público que está numa organização pública, criada para defender e preservar a história de uma comunidade inteira, simplesmente a ignora e a ataca, isso também é revoltante. Não bastassem os problemas que temos nos dias de hoje, tanto com a pandemia, quanto com a direção que o país está tomando, ainda somos obrigados a ouvir que a Fundação Palmares está seguindo as ordens e os pensamentos do senhor presidente da República. Eu tenho muita preocupação com o nosso destino. Não sou de direita ou tão pouco de esquerda. Se querem me dar algum selo ou partido, saibam que o meu partido chamava-se Partido da Cultura até bem pouco tempo e agora o nome dele é Partido da Economia Criativa. São esses segmentos onde eu atuo e defendo. É inadmissível que em pleno século XXI ainda tenhamos que explicar que todos somos iguais, sem discriminação de gênero, de cor, posição social e temos que respeitar no país uma única Constituição Federal e com liberdade de expressão, desde que todos os direitos do outro sejam preservados. A minha liberdade de expressão vai até onde começa a liberdade de expressão do outro e desde que não atinja direta ou indiretamente de forma ofensiva e difamatória esse outro. Portanto, eu quero manifestar aqui que sou contra tudo o que possa ofender quaisquer comunidades, sejam elas negras, brancas, amarelas, hétero ou homo, judaicas, católicas, indígenas, ciganas, chinesas, colombianas, americanas, europeias, enfim. Somos uma única raça, a raça humana, iguais para todos os direitos e deveres e levando em consideração principalmente as particularidades de cada comunidade quanto a sua cultura, tradição, orientação de fé e convivência. Portanto, sou contra quem de alguma forma venha a ofender, quer com palavras ou ações, qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Não dá para ficar do lado de gente assim. Sr. Sérgio Camargo da Fundação Palmares e todos os outros que patum de suas ideias tortas não merecem a minha confiança e sequer um bom pensamento. Infelizmente, o racismo e o preconceito fazem parte do nosso dia a dia e precisamos de alguma forma acabar com eles. Talvez precisemos outros impactos na humanidade para que passemos a essa compreensão e a uma evolução. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa, isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!